Fala rapazes, beleza? Bom, foi que serem vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje a gente tá aqui novamente no nosso agarro de sempre, beleza? Então, velho, hoje a gente vai fazer um negócio meio diferente aqui Meio diferente não, né? Porque a gente vai jogar um free for all, né? Que é o modo normal Mas a gente vai ter que se passar por algum youtuber Primeiro eu vou colocar um youtuber, só o youtuber Vamos lá, vamos ver se youtuber come alguém Vamos ver se youtuber come alguém Bom, eu não sei porquê, mas a extensão que eu usava, mano Ela atualizou e agora deixa as bolinhas toda... Toda colorida, velho, eu não sei Eu acho que atualizou, velho, eu não sei, mano Eu acho que a agarro tá meio diferente desse tempo que eu fiquei viajando, hein, galera? Não sei, é meu chute aí Opa, opa, opa Calma, comi Calma Vamos embora daqui Calma, come aqui Galera, vocês tão gostando pra caramba de agarro Eu queria agradecer o feedback de vocês aí Todos eles estão botando um feedback muito legal em agarro Então, mano, muito obrigado aí mesmo, beleza? Muito obrigado de coração, velho Sério mesmo, muito obrigado Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado desse joguinho Se vocês tiverem algum outro jogo que vocês curtam também aí no canal Pessoal, deixem aí nos comentários que eu posso ver e trazer pra vocês aqui também, beleza? Não é só agarro que eu posso ver e trazer pra vocês não Mas se vocês tiverem algum jogo em mente e tudo mais Só deixem aqui nos comentários Não, não consegui comer Tá, vamos continuar aqui Opa, 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 opa Não, não comeu Não comeu Não comeu, beleza Não comeu Não comeu, não comeu Sai fora, né? Sai fora, né? Sai fora, né? Você não vai me comer, não Você não vai me comer Nossa, olha o Sonic Olha o tamanho do Sonic Olha o tamanho do Sonic Vem Hulk Ai, como assim? Hulk bateu na trave e não entrou? Nossa, olha o amigo Olha o amigo Sai, Facebook Sai, Facebook Caraca, velho Tá complicado, hein, pessoal Tá complicado de HSH agora, hein Tá complicado Tá Tô com 180 Beleza 180 já é uma pontuação boazinha Beleza Comi dois aqui Beleza Esse cara aqui, ele não me come Ih, olha o Ita Olha o Ita lá aqui Olha o Ita lá aqui Ítalo, sei que mossa que eu vou comer Eu sei, Ítalo Sei que mossa que eu vou comer Eu sei aqui, Ítalo Comi 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 agora Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Porque o Ita lá não me come O Ita lá não me come Calma Boa Boa Comi o Ita lá aqui Comi o Ita lá aqui Comi o Ita lá aqui Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá Calma Ah não Nossa Minha que sai Filho da mãe Mano Eu comi o Ita Eu comi o Ita Pro filho da mãe me comer Que Filha Da mãe Velho Que Ixi Molhou Ixi Molhou Vambora daqui Vambora daqui Vambora daqui Vambora daqui Vambora daqui E a galera pediu Pra mim deixar Ixi Meu Deus do céu Vai moiar aqui Isso vai moiar Isso vai dar ruim aqui Isso vai dar muito ruim aqui Isso vai dar muito ruim aqui Aqui Beleza Caraca Eu tenho bola grande Atrás de mim Velho Meu Deus Por aqui Calma Calma Ai Comeu Me comeu Me comeu Me comeu Me comeu Herou Nossa Fiquei gigante Fiquei gigante Fiquei gigante Fiquei gigante Oh my god Oh my godness Oh my godness Oh baby Oh baby Oh baby Como ficar no top 1 Galera Ai mano Questão de segundos Olha a gangue do pão Caraca Eu fiquei Mano Caraca Velho Caraca Eu fiquei gigantesco Leque Caraca Boa galera Boa Boa Sai fora Fórmula Sai fora Vem gangue do pão 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 Eu já comi mais um aqui Beleza Boa galera Tamo bem Caraca Nossa Foi muito lindo Nossa O cara vai querer vir Certo de mim O cara vai querer vir Para cima de mim O cara vai querer vir Para cima de mim Monstruosamente Ele vai querer vir Monstruoso Para cima de mim Nossa O cara vai comer um monte de coisa Erou 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 Junta o Wolf Junta o Wolf Junta o Wolf Junta o Wolf Mano Como eu juntava Como é esse cara Como eu juntava Como é esse cara Vai juntar Vai juntar Junta 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 O Gus tá vindo atrás de mim. Eu vou fechar esse cara aqui em cima. Se ele separar, ele come. Se ele separar, ele... Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Como você ficar em top 1 em 10 segundos? E como você perder o top em alguns segundos? Eu vou comer esse cara aqui, beleza. Caraca, velho. Que filha da mãe, mano. Eu tava mó grande, velho. Tô dando umas travadinhas, velho. Não sei por que esse jogo tá dando umas travadinhas. Tô dando normal. Tô em 10, tô em 10, tô em 10. Beleza, tô em 10. Calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10, tá. Ó aqui os caras. Ó os caras grandes, ó. Os caras achando que tá pomposo aqui, ó. Os caras achando que tá pomposo aqui, ó. Ixi, iri. Iri. Que, 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 que... Vou comer, vou comer, vou comer. Como eu juntar eu como. Como eu juntar eu como. Junta o wolf. Junta o wolf. Junta o wolf rápido. Junta. Junta o wolf. Junta rápido. Beleza, comi. Beleza, boa. Boa. Vou agora, vou comer todo mundo aqui. Vem. Vem, neném. Vem, neném do insétimo. Vou comer. Vou comer. Vou comer. Vou comer. Vai separar. Vai separar. Vai separar. Vem, neném do insétimo. Ui. Ui, olha o amigo. Olha o amigo. Comi, 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 comi. Tá, tô em sétimo. Tô em sétimo. Só falta esse cara vim pra cima de mim agora. Sai daqui, cara. Vai, vai, vai. Vai achar tuas negas. Vai achar tuas negas. Vai achar tuas negas. Ó o JVNQ. Eu vou comer o JVNQ. Ele tá pequenininho. Caraca, tem muito cara aqui. Calma. Putz, esse cara aqui vai me ferrar. Esse cara aqui vai me ferrar. Esse cara aqui vai me ferrar. É o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele vai me ferrar. Ele vai me ferrar. Ele vai me ferrar. Ele vai me ferrar. 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 Caraca, que filho da mãe, velho Que filha da mãe, mano Caraca Nossa, olha o tamanho do amigo Olha o Lucas Lira, vou comer o Lucas Lira Vou comer o Lucas Lira Vou comer o Lucas Lira Nossa, morreu Eu não vou sair daqui vivo Eu não vou sair daqui vivo Vem Lira, vem Lira Vem Lira, vem Lira Vem Lira, vem Lira Ô Lira, mano Deixa eu comer o seu Lira Deixa eu comer o seu Lira Deixa eu comer o seu Lira Já nem consigo comer ele também Ai meu Deus Meu Deus O que eu vou tentar fazer Podemos até fazer uma jogada aqui Mas eu não consigo ainda Calma Ah não Ah não Ah não Ah não Agora eu morro Agora eu morro Caraca, velho Ah, mano Eu vou morrer Ai galera Aqui é como você vai pro top E você perde o top Nossa Lindo 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 não Lindo não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Lindo Não, não Come, come, come Vai, vai, vai 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 Vai, vai, 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 vai Caraca, voltei Voltei, o campeão voltou Aqui tem uma galera, pessoal Aqui tem uma galera Beleza, tô em terceiro Tô em terceiro Estou em terceiro Caraca, boa, galera Boa Japão, você não vem brinhar comigo não, velho Você não vem encher meu saco aqui não Que eu arrebento você, velho Encher meu saco aqui não Calma Eu vou começar essa Alemanha aqui Eu vou começar a Alemanha, tô em terceiro, velho Eu só saio daqui quando eu ficar em primeiro Galera, olha aqui, olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer aqui Calma, calma, come mais um Tô em terceiro ainda, olha o que vai acontecer aqui Junta Junta rápido Junta rápido Junta rápido Junta rápido Eu como esse daqui Meu Deus do céu, vai molhar Vai molhar Vai molhar Vai molhar, eu acho Junta rápido Junta rápido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, junta Pelo amor de Deus, junta Junta, por favor, junta Junta, 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 junta Junta, junta, junta Junta, junta, junta Junta, junta, junta Vai juntar Vai juntar Vai juntar Vai juntar Vai juntar Come, come, come Come, come Vem pra mim, cara Vem pra terceiro, ela vai comer os dois Ela vai comer os dois, mano Filho da mãe Caraca, vocês viram como Você fica em top 1 Em 10 segundos Que ódio Mas é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Caraca, quase que a gente foi Quase Deixem aqui o like Que é muito mais para o vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos seguir mais alguns vídeos no canal Então confiram aí e é nóis Um beijo, um abraço